Atenção, está chegando agora a competição do século. Bruno Peruca de um lado. Bruno Peruca, apresentador das manhãs da Record. Ele já está no aquecimento do outro, ele, Renato Lombardi. Mas olha, o Bruno Peruca está com cara de quem vai ganhar. Ele tem um ar assim de quem vai ganhar. Vamos lá, vamos começar então a competição. Se prepara, Judite, se prepara, Fabiola Lombardi, representando a velha guarda das imitações. É uma imitação mais clássica. Velha guarda das imitações. Ele faz uma imitação mais clássica, uma imitação em que ele usa um pouquinho do cotidiano do famoso. Já o Bruno Peruca, ele vem representando os jovens imitadores desse país. Aqueles que fazem stand-up comedy, a nova guarda. Vamos lá. Vacila, Lombardi. Vai, Lombi. Nós vamos começar com quem, minha gente? Vamos começar com quem? Sim, Santos. Vai, Silvio Santos, então. Você primeiro. A melhor imitação. Vamos lá. Mas atenção, eu vou no Chaça amanhã cortar o cabelo. Eu vou cortar o cabelo no Chaça. Eu encontro o Patti. Eu encontro o Geraldo Luiz. Eu encontro o Bruno Peruca. Ele vai encontrar. Vira pra lá. Eu não, que eu não vou lá. O Silvio. Abre a imagem. Agora vai. Olha a senhora. Para, Fabiola. Mas o Lombardi... Mas que coisa... Cuidado. Você, o Silvio. Mas só pra você... Cuidado. O cara... Vai mais pra trás. Vai mais pra trás, eu caio. Agora ele tá com... Mas olha, mas você, Lombardi... Oi, mas você tá bonito ou não tá? Mas olha que gravata ajeitada. Mas me fala uma... É sua ou é do figurino? É a briga. Ah, é sua. Vamos lá. Mas olha, mas é seda. Que coisa. Próxima imitação. Vamos lá, quem? Agora quem vem. Deixa eu ver quem vem. Vai. Mostra. Geraldo Luiz. Lombardi. Posso pegar seu óculos? Lombardi, imita o Geraldo Luiz. Presta seu óculos. Vai. Você. Imita você primeiro. Geraldo Luiz? É. É. É, eu vi ele lá nas águas quentes de Ibirá. Vai. Mas eu vou pra Ibirá. Eu vou levar um amigo meu. É, um amigo chamado Marcos. Eu gosto de Ibirá pra Ibirá, Ibirá, Ibirá. Vê aqui, diretor. Por favor, fecha nessa. Olha a história que eu, Geraldo Luiz, vou contar hoje pra vocês de casa. Olha. É desse homem maravilhoso que está todos os dias com vocês na tela da Record TV. Qualzinho? O homem que faz a participação com ele e com o nosso Reinaldo Gotino. A história, diretor. Por favor, coloque a imagem dele aqui atrás. Aê. Muito bom. Pô, mas é o próprio. Vamos lá, Fabiola. Olha, Brasil. Quanto tá? Tá 2 a 0, 1 a 1 ou 2 a 0 pro Lombardi? 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. Olha o placar. Olha o placar. Olha o peruco. Vamos lá. Agora nós vamos para o Raul Gil. Vamos lá. Vai. Pera aí. Vai. Faz você primeiro agora. Vai, Raul Gil. Sim, ó. Raul Gil. Mostra aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos aplaudir. Ótimo. Eu não dou pulinho. Pulinho eu não vou dar. Vai. Não, dá pulinho. Tem que dar pulinho. Vamos aplaudir. Ah, agora ele foi bem. Mas ele ganhou. Ele ganhou. 3 a 0. 3 a 0. O homem é o melhor imitador. Agora Clodovil. Clodovil. É, isso aí... O gol vai entregar. Clodovil. Ah, pera aí. Antes da imitação do Clodovil. Antes da imitação. Põe a fotinha do Clodovil. Que foi, machucou? Não, eu só vou ajeitar. Tá. Olha aí. Pera aí. Segura aí. Segura a foto do Clodovil. Deixa eu dar um recadinho. Eu tenho um compromisso. Eu volto em 30 segundos com a imitação do Clodovil. Segura aí. Tá, mas volta logo, hein. Voltando. Eu tô voltando. Vamos lá pra nossa competição, Fabiolinha. Vamos lá. Vamos lá. Sai fora. Clodovil. Ó a perninha. Vai. A perninha, o óculos. Ai, eu quero ver quem é melhor. Oi, meu amor. Brigosa, estou aqui ao lado dele. Lombi, ai, que saudade de você, meu amor. Você viu o Clodovil? Você viu ou não viu? Ah, viu? Eu adoro esse bigode. Eu tô fora. Eu não vou imitar. Eu não sei imitar o Clodovil. Ah, W.O. Ah, W.O. 4 a 0. 4 a 0. Vamos lá. Agora, é Belila, Belila. É Belila. Ô, menino. Tudo bem, menino? Olha quem é. Mas você tá, menino? Aqui na rua do Timóteo. Mas você tá, menino? Tudo bem, menino? Você tá tudo bem, né, menino? Tudo bem, menino? É, menino. É, menino. É, menino. Você já cantou com a Ángela Maria? Você já cantou com a Ángela Maria? Não, já cantei, menino. Já, menino. Cantei, menino. Cantei, menino. Cantei, menino. Cantei, menino. Cantei, menino. Olha lá. Espere um pouco. Um pouquinho mais. É, menino. É, menino. É, menino. Ó. Perdeu de novo. Perdeu de novo. Não, foi bem. Ó, agora pra finalizar. Pra finalizar. Lombardi, eu quero que você imite sabe quem? Quem? Zacarias e os Trapalhões. Espera aí. Espera. Espera, Bruno. Espera. Tá bom. Ei, Didi. Que ridículo. Errou. Didi. Didi. Eu encontrei o peruco aqui, Didi. Gente, eu encontrei o peruco aqui, gente. Ele vai estrear segunda-feira, seis da manhã, gente. Esse é Sabrina Sato. Agora, vem cá. Você quer ver a imitação do Zacarias? Quero. Vai. Fecha. Fecha. Pegar. Boa tarde. Ai, Didi. Goleada do Bruno Piruca, seis a zero, Lombardi.